Então, vamos voltar à lógica do jogo para você entender o que vai acontecer no Brasil. Então, eu aumento os impostos para, hipoteticamente, financiar essa classe menos favorecida. Não é verdade. A maior parte do dinheiro vai ser roubado, como sempre foi. Quando a pessoa ia tomar lá o... Imunização de? Imunização de? Rebanho. Rebanho. Eles usam os termos ainda de propósito. É, só achei aqui uma matéria aqui, olha lá. No primeiro semestre, no primeiro semestre, 400 mil empresas fecharam. Fora as grandes marcas aí que a gente tem observado nos últimos dias, nas últimas semanas também fechando. Esse é o objetivo aqui dessa conversa franca com o professor Luiz Antônio Peixotovar. Você, diante dessas informações, você já sabe o que você deve fazer, né? Economizar, economizar e economizar. Betete, naquilo que você colocou, tem um dado importantíssimo. Micro e pequenas empresas. Se você puder, olha lá. Micro, pequeno e médio, que são os grandes empregadores, Betete. Os grandes empregadores do país são as microempresas e pequenas. É a padaria, é o restaurante, é a loja. Eles são os grandes empregadores. No momento em que essa crise pega eles, e o IVA pega fortemente micro e pequenas empresas, isso, o IVA ainda nem entrou em vigor. Vai entrar. Dá para se ter uma ideia de uma situação bem complexa para 2024. E aí, professor, esse governo, vendo esses números, essas projeções, a gente percebe aí uma tranquilidade total, né? Ninguém fala nada, isso é normal, fica jogando culpa aí na guerra, fica jogando culpa sempre no governo anterior, parece que sempre, qualquer um sempre faz isso daí, mas essa conta vai chegar para o governo, ou não vai chegar para o governo, ou esse governo não está preocupado? Vai chegar, vai chegar, ele vai manipular a justiça e vai botar na conta de alguém. Isso é típico, típico. O ser humano, ele nunca é responsável. A culpa é do governo, é do azar, é do destino, é do karma, sei lá o quê. E o governo manipulador de informação como esse é, age da mesma maneira. Ah, o problema foi a guerra da Ucrânia. Ah, o problema foi o governo anterior. Você tem aí uma lista de desculpas, mas o fato é que vai chegar. E quando chegar a Betete, ele vai manipular, porque ele tem a imprensa ao lado dele, e vai botar a culpa em alguém. E aí talvez ele tenha os argumentos e os motivos para apertar ainda mais o nó. Eu explico. Quanto mais as pessoas dependerem do governo, há uma massa, vamos imaginar que a massa de pessoas que dependem de benefício social, aumente. Vamos imaginar que mais e mais milhões de brasileiros sejam empurrados para a miséria. O que ele vai fazer, Betete? Ele vai dizer que você, Betete, classe média, não tem empatia pelos pobres. que você, classe média e classe alta, não tem solidariedade. E que você precisa dar uma parcela maior de contribuição para aqueles desafortunados que agora estão aumentando a classe dos miseráveis. Ele nunca vai dizer que foi ele que criou essa situação. Ele nunca vai dizer que esse aumento de pessoas em situação desfavorecida foi feito pelas políticas erradas do próprio governo, mas... Está aí, olha. E vai aumentando, não é? Dados oficiais. Dados oficiais. Isso. E isso interessa, Betete. Essa está no GOV-BR. Isso interessa. Volto a dizer, lembrem-se, por favor, quando eu estava explicando aqui, Betete, o cheque mate global, o que eu falei lá? É fundamental que as pessoas não tenham capacidade de autossustento. Que elas precisem do Estado. Porque pessoas, como eu falei, que o Klaus Schwab diz, que não tenham nada, que dependam de uma renda básica mínima, dependem do Estado e fazem qualquer coisa para manter essa renda básica mínima. Então, vamos voltar à lógica do jogo para você entender o que vai acontecer no Brasil. Eles vão empurrar com suas políticas econômico-financeiras, com baixa capacidade, ineficientes, ineficazes. Uma grande parcela da população, você botou aí 21 milhões, isso pode aumentar muito mais, e para cada adulto, bote aí tantas crianças, etc. Quando você empurrar essas pessoas para a classe mais baixa, dependentes do Estado, Betete, ninguém vai dizer que foi o governo que fez isso. vão dizer que você, você, classe média, tem que ter, dar uma contribuição maior neste momento difícil. Então, há que se aumentar a tributação. Então, seja tributação sobre herança, seja tributação sobre fortunas, seja tributações como esse IVA, e aí, a classe média começará a ter que pagar esta conta que foi criada pelo governo. Aí, três Estados têm mais gente com Bolsa Família do que empregados. O povo não quer mais trabalhar, não. Em três Estados, Betete, nesses Estados, o governador vai ser eleito por esses que dependem do Bolsa Família. E esses que dependem do Bolsa Família vão votar em governadores que digam a eles que vai continuar o Bolsa Família. Isso é um ciclo. Então, lembre-se do que eu tenho falado, do modus operandi dos DGs. Eu digo, Betete, vocês precisam entender isso. Como os DGs pensam, como eles operam e quais são seus objetivos. Então, voltando, para você entender o checkmate global. Ao empurrar essas pessoas para a linha da miséria, eu digo a eles que a classe média e os empresários os exploram. Eles são escravizados, são explorados. E que é necessário haver empatia. Então, eu aumento os impostos para, hipoteticamente, financiar essa classe menos favorecida. Não é verdade. A maior parte do dinheiro vai ser roubado, como sempre foi. mas, sim, vai se ampliar a base dos benefícios sociais para causar dependência. Ora, numa democracia, vejam o que acontece. Uma democracia é basicamente o voto. Se a grande maioria de um país depende dos favores do Estado para viver, se acostuma com isso, se acostuma a receber esse benefício social e não quer trabalhar, essa maioria sempre vai eleger governantes que mantenham essa política de benefício social em troca de voto. Logo, aqueles que produzem jamais vão eleger os governantes e serão governados por aqueles que não querem trabalhar. Essa tela aqui é impactante. 13 Estados, num total de 27, praticamente metade. tem mais gente no Bolsa Família do que empregados. Isso é uma cultura, isso é uma visão, isso é uma... Olha em que site você está, Betete. Poder 360. É isso aí. E esse dado é de 12 de abril desse ano aqui. Isso aqui dá uma outra live. Dá uma outra live. Mas olha só, Betete, uma coisa que é importante. Como eu já falei aqui mais de uma vez, eu criei um canal com um objetivo. Explicar a vocês o jogo. Explicar a vocês como o jogo funciona, como pensam os jogadores, qual é o seu modus operandi, qual é o seu objetivo. Está tudo explicadinho lá. 312 vídeos, alguns assuntos mais delicados na comunidade fechada e outros na comunidade aberta. Eu diferencio até por cor o vídeo. Azul e essa cor um pouco mais escura. Muito bem. Se você entende o jogo, se você entende os jogadores, se você entende o modus operandi, você não terá dificuldade nenhuma nenhuma de ver os próximos passos. Betete, acabei de explicar aqui. Você precisa ter catalisadores para criar medo, etc., que são as pré-condições, para chegar ao checkmate global, que é uma solução extraordinária para uma situação extraordinária que eles criaram de endividamento, etc. e poder centralizar o poder. Daí você precisa induzir as pessoas ao medo e ao comportamento bovino. Por isso que é lá o catalisador de saúde. Qual era o nome que tinha lá quando a pessoa ia tomar lá o imunização de? Imunização de? Rebanho. Eles usam os termos ainda de propósito. imunização de? Rebanho. Então, veja bem, essa mesma agenda, esse mesmo pensamento está sendo implantado no Brasil, não pelo presidente e pelos seus próximos, que não tem neurônio para isso, mas por aqueles que efetivamente mandam. Então, à medida que três estados se tornarem amanhã 20, você vai ter uma massa de pessoas votantes em busca dos benefícios sociais. qualquer presidente ou candidato a presidente ou candidato a senador que disser que vai mexer nesses benefícios sociais terá uma dificuldade. Só que para manter os benefícios sociais crescentes, mais e mais vai ter que ser retirado de quem produz. produz? A bota não fecha, vai chegar uma hora que a gente já sabe. Aí virão os próximos catalisadores. e aí